Llevou três meses pra acontecer. A história de amor que uniu um casal a um cachorro de rua começou em agosto, fora do Brasil. Paulo Henrique e Priscila são namorados. Esse ano escolheram a Argentina pra passar as férias. Um dos roteiros obrigatórios era conhecer La Bombonera, estádio do time de futebol Boca Juniors. No dia que reservaram pra ir ao lugar, uma manifestação tocou conta das ruas próximas ao estádio, que ficou fechado pra visitação. O que eles não sabiam é que o passeio traria uma surpresa pros dois, um encontro. O casal deu de cara com o cachorro solitário bem ali, no meio da rua. Priscila conta que parou, fez carinho, brincou com o animal. Na hora de ir embora, quem disse que ele aceitou a despedida? Ele deitou e começou a seguir a gente, de repente. Não, aí eu falei, vamos continuar mais um pouquinho pra eu poder falar com ele. Aí ele insistiu pra ir embora e nós fomos. Só que ele continuou seguindo a gente por um bom tempo. Todos na rua achavam que ele era nosso. Paulo e Priscila até que tentaram despecitar o cachorro, mas foi em vão. Entramos na manifestação, ele ficou desesperado. E a gente não conseguiu resistir, voltou, encontrou ele. E aí ele dava pulos, bem áusos, assim, de alegria. A reação do bicho conquistou o casal. Eles decidiram que iriam levar o animal pra casa. Paulo escolheu até um nome, Léo. Uma homenagem a Leonardo Padura, cubano que escreveu sobre o amor de um homem pelos animais. Começou, então, a jornada pra adotar o Léo. Primeiro era preciso conseguir um veterinário pra avaliar as condições do cãozinho. Aí a gente falou que era levar esse cachorro pro Brasil. Aí ele fez... Vocês têm certeza que vocês querem isso? Não é melhor botar ele no abrigo? Abrigo, nem pensar. Ele seguiu a gente, ele chorava. Como se ele falasse, quero ficar com vocês, não vá embora. Mas onde o Léo ficaria? O hotel onde o casal estava hospedado não aceitava animais. E em pouco tempo, Priscila e Paulo teriam que voltar pro Brasil. Eles decidiram tentar a sorte num aplicativo pra pessoas que adoram cachorros. Conversaram com algumas delas. Duas não toparam receber o Léo, porque ele ainda não era vacinado. Foi aí que eles conheceram a Quisbel Gonçalves. Deixaram o Léo e voltaram pro Brasil. A Argentina, que mora com a filha de um aninho, tinha acabado de se cadastrar no aplicativo como cuidadora de cães. O povo ficar com o cão por uma semana. E quando nós levamos o Léo ao veterinário... A gente conversou com ela por uma chamada de vídeo. Léo contou que a princípio teve medo do cachorro, por ele ter semelhança física com o pitbull. Mas aos poucos, Léo ganhou a confiança da família e se revelou muito amoroso e doce, principalmente com as crianças. Enquanto isso, no Brasil, o casal corria contra o tempo. Era preciso providenciar toda a documentação de um animal que passou a vida toda na rua. Pra trazer um animal de outro país pra cá, tem que se cumprir algumas exigências. Como explica esse advogado da Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB. No caso específico do exterior para o Brasil, o doutor do animal tem que providenciar o certificado veterinário internacional. Que é emitido sempre no país de origem. E este certificado veterinário internacional, ele vem com os dados do animal. Se o animal tem doença, se não tem. Se tem doença contagiosa, se não tem. Ou seja, é uma espécie de currículo sanitário do próprio animal. Além disso, é preciso procurar um veterinário pra colocar a vacinação em dia. O certificado veterinário internacional no Brasil é emitido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. Caso o animal venha de avião, é importante entrar no site da companhia aérea e ver as regras próprias. Pode variar de companhia pra companhia. Fora isso, como transportar o cão? O avião ficou caro demais e o Léo também não estava dentro do peso permitido pelas companhias aéreas. Então eles pensaram, que tal um carro de transporte de animais? Nós fomos em contato com todas as companhias de carga e descobrimos que ele não poderia vir porque o veterinário disse que ele era pitbull. Mesmo ele sendo piralata, né? Ele deu dominantemente. Aí, todas as possibilidades se esgotaram e a gente não sabia mais o que fazer. Passou um mês, dois, e lá na Argentina, Kisbel continuava abrigando o Léo. Ela conta que o cachorro já estava completamente adaptado, não chorava e recebia muito amor. A essa altura era tanta complicação que o Paulo e a Priscila pensaram em desistir do Léo e entregar o cão a um abrigo. Mas nem isso deu certo. Todos falaram que estavam esgotados, de limite, né? Pra gente procurar outro, aí eu procurava outro, né? Não conseguia. Tem muito cachorro abandonado na Argentina também. Como aqui, né? Aí toda vez que eu pesquisava, aí tinha um não, eu falava, Paulo, vamos trazer ele sim. Tem que ter um jeito. E esse jeito veio quando eles descobriram uma empresa que faz transporte de animais, mas só dentro do Brasil. Comovidos com a história do Léo, o Gabriel e o Marcos aceitaram fazer a primeira viagem internacional. Só depois de quase três meses, o Léo finalmente deu adeus a Kisbel e embarcou pro Brasil. Cada parada que o carro fazia, ele achava que ia ser abandonado de novo. Aí, às vezes, ele começava a chorar. E o motorista sempre passava isso pra gente. E aí, o que que o motorista fazia? Ele precisava do cachorro, o motorista auxiliar passava o ponto de trás, fazia carinho, dava atenção. E foi assim durante todo o trajeto. E o dia que eles esperaram tanto, finalmente chegou. Léo veio meio assustado. A princípio, ele estava perdido e ele estava apegado aos motoristas. Ele não fez festa. Na despedida, ele chorou. Na despedida dos motoristas. A gente levou ele pra casa. E aí, no sofá da casa, eu acho que a gente fez tanta festa que ele ficou louco. Lá na Argentina, o Léo deixou muitas saudades. A Kisbel conta que chorou. Mas tem certeza que ele vai estar num bom lugar e tá feliz por ele. E quando eu ia receber igual de amor ou mais, assim que, na verdade, fiquei muito contenta por ele. Depois de tantos contratempos, tantas dificuldades pra conseguirem ficar juntos de novo, a novela teve um final feliz. Ou melhor, um novo começo. A história de Amor Portem agora continua em terras cariocas. E o nosso mascote argentino já parece completamente adaptado. Léo vai ao parque todos os dias. E já tem até uma turma de amigos do bairro. O argentino de quatro patas já se sente em casa. Já está preso em Goiás.